Canal Pet, oferecimento Pet Health, sempre com você. Ele tem horas que já fica receoso, para ele na porta, não quer entrar, mas é uma praticidade, né? Realmente facilita a vida. Dia da beleza, saiba mais sobre os benefícios da tosa higiênica para o seu gato. Fique por dentro, o TVT é uma doença que acomete cães em idade reprodutiva. Saúde felina, você sabe o que é FIV e FELV. Já virou tendência em construtoras, investem em áreas de lazer e de beleza para cães e gatos em condomínios residenciais. Curtiu os destaques? Esse é o seu Canal Pet de hoje, que está só começando. Algumas doenças comprometem o sistema imunológico dos gatos, expondo-os aos riscos de infecções secundárias e persistentes. É o caso das retroviroses FIV e FELV. Acompanhe. FIV e FELV. São duas doenças distintas, mas são dois vírus que acometem bastante os felinos. Isso quando a gente fala em felino, eu falo em felino selvagem e felino doméstico. A FIV, ela é o vírus da imunodeficiência felina. É muito conhecida como a AIDS felina. Conhecida dessa forma errada, né? A AIDS, ela é uma DST sexualmente transmissível. A FIV, ela é transmitida através da saliva do animal. Então, o animal que vai para a rua, o gato que vai para a rua, que briga, que se arranha, que morde, é a transmissão feita a partir daí. A FIV, ela tem quatro estágios. Onde o primeiro estágio, às vezes, ela é confundida com outras doenças. Porque são sinais clínicos mais comuns. Que você vai encontrar febre, diarreia, perca de peso, anemia. Passado esse estágio, você vai ter o estágio dois, que normalmente ele é assintomático. O animal pode viver anos assim, ou pode viver meses, dias. Isso vai de organismo para organismo. E aí passa para um terceiro estágio. Aí você vai encontrar os problemas de pele mais intenso, otique, anemias. Passado dessa fase, ela já atinge a fase, o quarto estágio, que a gente chama de estágio final. Que é onde vai se instalar a síndrome da imunodeficiência. Que é aí onde a doença se instala realmente com mais força. É uma doença que não tem cura. O tratamento é o tratamento sintomático. Conforme os sintomas vão aparecendo, a gente vai fazendo esse tratamento. E aí o médico veterinário de confiança dessa pessoa, ele deve lhe indicar para fazer o exame ou não. Normalmente o exame que a gente faz para a FIVI é o mesmo exame também que a gente faz para a FELVI, só que são exames específicos e separados, que são as sorologias. A FELVI é conhecida como a leucemia felina. Nesse caso, o animal apresenta perda de apetite, perda de peso, anemia profunda, tumores, que são os linfomas. E o animal vai debilitando. A FELVI é transmitida através das excreções. Ela é transmitida através da urina, através das fezes, através da saliva. Animais que são fujões, que gostam de ir para a rua, que isso é hábito natural do felino, tanto do felino doméstico quanto do selvagem, é que a gente castra esses animais. Ele tem a tendência a diminuir a quantidade de hormônio e dele querer ficar mais em casa. Fora isso, uma outra coisa que a gente pode estar fazendo é enriquecimento ambiental. Então, assim, brinquedos para ele brincar, você ficar em casa brincando com eles, arranhador, bolinha. Às vezes, até uma bolinha de papel que você faça, você amasse, que você faça, eles adoram. Brinquedo que faça barulho, isso tudo é muito bom para o gato. Então, eles vão brincar e vão esquecer, vão tirar mais o foco de ir para a rua para poder ficar dentro de casa. Alguns laboratórios indicam a vacinação a partir dos 45 dias de vida, com, no mínimo, duas doses de reforço. Isso seria para a prima vacinação, para as primeiras vacinações, quando os gatos ainda são filhotes. Então, a gente faz uma dose com 45 dias, de 4 a 5 semanas de vida, e a outra dose após 3 a 4 semanas. O adulto, a primeira vacina, segue o mesmo critério do filhote. A prima vacinação, são duas doses. Então, faz uma dose hoje, uma dose daqui a 3 a 4 semanas. O acompanhamento com o médico veterinário, normalmente, a gente indica para os animais que são sadios, uma vez por ano. E os animais que têm algum problema, faça, pelo menos, o acompanhamento com o seu médico veterinário. Que seja de sua confiança, que é uma das coisas muito importantes, é a gente confiar no profissional que você está cuidando do seu animal. Então, a gente pede que faça esse acompanhamento, pelo menos, a cada 6 meses. É importante ressaltar que a fívia felve, ela não é transmitida para o humano. E nem é transmitida para o cão. São vírus específicos de gato. Então, só vai quem pegar ou o felino ofidoméstico ou o felino selvagem. Depois do intervalo, o Canal Pet conversou com uma médica veterinária sobre o TVT canino. E tem ainda os benefícios da tosa higiênica para o felino, que vão muito além da estética. O Canal Pet volta já. O Canal Pet O Canal Pet O Canal Pet Obrigado.